Mais de 3 mil beneficiários do Auxílio Brasil já fizeram a solicitação de empréstimo no primeiro dia de oferta do consignado do programa Junto à Caixa. O valor médio dos empréstimos é de R$ 2.500. O empréstimo consignado com base nos benefícios do Auxílio Brasil já está disponível na Caixa Econômica Federal a partir desta terça-feira. A prestação máxima do empréstimo é de R$ 160,00, equivalente a 40% dos R$ 400,00 previstos para o Auxílio em 2023. O empréstimo poderá ser dividido em, no máximo, 24 parcelas, com um limite de juros de até 3,5% por mês. Os bancos podem oferecer prestações com juros menores a depender da proposta. No total, 12 instituições estão autorizadas a oferecerem essa linha de crédito. A Caixa Econômica Federal, por exemplo, anunciou que a taxa será de 3,45%. Segundo o banco, a ideia é ajudar esse público a fazer um crédito consciente. Quando a gente troca uma dívida mais cara por uma dívida mais barata e a gente trabalha essa educação financeira, eu entendo que a gente atende o nosso propósito e a nossa missão social. Para contratar, os clientes da Caixa devem estar com benefício ativo e recebendo há mais de 90 dias. O empréstimo pode ser contratado nas agências, correspondências lotéricas ou no aplicativo Caixa Tem. O crédito fica disponível em até dois dias úteis depois da averbação, ou seja, da gravação do valor da parcela no auxílio e ele é acreditado na mesma conta que recebe o auxílio.